Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Vamos trazer hoje, Câmera Girl, um coquetel incrível, feito com jurupinga e kiwi. Esse é de arrasar! Você é inscrito ou inscrita? Não é não? Então se inscreva, porque hoje é forró pra variar. Gostou do passe novo? Tem até paradinha. O importante é ser feliz, vem ser feliz com a gente aqui. Pessoal, vou utilizar aqui essa taça, que é a taça Martini. Ela tem a capacidade para 200ml e eu acho que vai cair muito bem pra esse coquetel nosso aqui. Primeiro passo, gelar a nossa taça, pra deixar o drink refrescante por muito tempo. Então vamos lá! Aí pessoal, vamos colocar gelo na taça, tá? Vamos vir com a colher balharina... opa! Vamos vir com a colher balharina aqui. Se você não tem a colher balharina, usa o que você tem aí. E vamos girar o gelo aqui, ó, pra gente resfriar a taça. Não quer fazer isso, põe ela lá no congelador da geladeira por cerca de 8 minutos antes de iniciar o drink. Isso aqui também é bem rápido, cerca de 10 segundos aí, 10 a 20 segundos no máximo. Você já consegue perceber a diferença aqui, ó. Olha a nuance aqui, que tá suadinha, aqui não. Vamos colocar a taça na reserva agora e vamos preparar o coquetel. Pessoal, vamos usar o kiwi agora. E perceba que eu tô usando aqui o kiwi tamanho médio. Tamanho médio, né? Tá cabendo na palma da minha mão aqui. Já descasquei o irmão gêmeo dele e vamos fatiar pra facilitar na hora de macerar, tá bom? Aqui, ó. Vamos fatiar aqui. Vou tirar uma pequena fatia aqui pra gente usar na decoração. Mas é bem simples, é isso aqui, ó. Cortar aqui em pequenas fatias. Certo? Pra gente macerar. Nós vamos precisar de uma coqueteleira, tá? Vamos pegar aqui, já colocar dentro da coqueteleira. Como eu vou usar só a metade da decoração, eu vou cortar aqui logo pra aproveitar. E ó, esse aqui vai pro rolo também. Beleza? Agora vamos pegar aqui o macerador de caipirinha. E vamos macerar o nosso kiwi até ficar aquela pastinha, ok? Agora vai gelo. Nós vamos colocar uma pá de gelo lotada. Pra deixar o nosso coquetel bem refrescante. O que nós vamos usar aqui agora? Leite condensado. 40 ml de leite condensado, tá? Tá gelado. Ó, maravilha! Aí, desce pra cá, denado. Aí eu sempre deixo um pouquinho. Será pra quê? Será pra quê? É bom demais, né? Nossa Senhora! Vamos entrar agora com a nossa jurupinga. Pô, gente, vou te tirar uma dúvida aqui. Tem gente que toma jurupinga e tem milhões de anos e não sabe o que é jurupinga. Ela é de origem portuguesa, né? A ideia da jurupinga. O que é a jurupinga? Na verdade, quando você tá fermentando a uva verde pra fazer o vinho branco, aí no meio do processo de fermentação é acrescentado cachaça. Aí interrompe a fermentação, aí é feita a infusão e tal. E temos a jurupinga, que é uma delícia ter o alcoólico moderado e é mais doce. Ótimo, ótimo, ótimo. Então vamos lá, nós vamos colocar 70 ml de jurupinga, tá bom? Pensa no meu gostoso. Dosadorzão de 50, cheio. Aí. E vamos colocar mais 20 ml, que são dois dentes aqui dentro do dosador, dois deles. Certo. Agora nós vamos fechar a nossa coqueteleira, bem fechada, pra evitar acidente. Tá? Pessoal, dúvidas aí. Como é que você segura esse estilo de coqueteleira? Dedo aqui embaixo na base. Você vai abraçar com a outra mão aqui e apoiar o dedo em cima. E ó. Fica alegre. Sorridente. Todo mundo tá achando que isso aqui é muito bom de fazer, né? É uma diversão, mas é, né? Aê! Você vai bater aqui por aproximadamente 30 segundos. A gente interrompe o vídeo e não fica muito longo. Mas quando você tem prática, você vai sentindo que a consistência muda. O barulhinho muda. Então ficou pronto, beleza? Vamos voltar agora pra nossa taça. Ó o tanto de água que forma aqui com o degelo. Então vamos dispensar tudo. Certo? Vamos enxugar a taça. Vamos pegar aqui um papel toalha. Aí você vai enxugar por fora e por dentro também. Pra gente manter a taça resfriada, mas enxuta. Ok? Vamos agora pro nosso coquetel aqui. Vamos tirar aqui a tampa. A segunda. Aí pessoal, vamos vir com o strainer. O strainer é esse coador com molinha. Perceba que ele tem uma molinha. Se você não tem, você pode usar outra coisinha, um coador convencional. Eu vou retrair um pouco a mola, porque eu quero que passe pedaços do kiwi, mas não quero que passe muitos pedaços do kiwi, tá? Tem que ser um pedaço que é agradável para o coquetel. Aqui ó, agora vamos para a parte mais gostosa, que é finalizar o drink. Coquetel. Aí isso. Vamos dar uma última sacudida aqui. Aí isso. Ok. Certo? Vamos vir com aquele pedacinho de kiwi que está aqui na base. Vamos dar um piquezinho aqui no meio. E vamos colocar aqui na taça para decorar. Ok? Certo. Está pronto o nosso coquetel. Vamos lá, degustar essa maravilha. Gente, olha só que coquetel maravilhoso, né? Vamos lá. Jesus amado. Que isso, camarão? Que delícia. Uma delícia. O coquetel ficou refrescante. A gente sente a presença predominante do sabor kiwi. E você sente com muita clareza a presença da jurupinga. Ela tem aquele sabor próximo do vinho branco, tá? Uma delícia. Espero de verdade que tenham gostado da nossa receita. Já gostou? Tem que fazer o quê, Camaraguel? E curte. E compartilha. Se inscreva no canal, se não for inscrito ainda. Ative o sininho. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão. Convido você a participar das nossas lives que ocorrem aos sábados, às 20 horas. É só manter o sininho ativo que você vai receber a notificação. E vem aqui se divertir com a gente, aprender receita top, interagir com todo mundo. É muito boa a nossa live. Venha conhecer se você ainda não conhece. Gostaria que você também colocasse aqui nos comentários sugestões para outras receitas. Você faz parte da construção do nosso canal. Então participe. Você é muito importante para nós. Vou deixar aqui agora outras receitas. Fizemos aqui a mesma receita, só que usamos morango. Essa é divina. Está aqui para vocês. Do lado de cá nós vamos deixar uma batida de morango com vodka, uma caipa e fruta. Aqui ó, do lado de cá nós vamos deixar um coquetel espanhola feito com morango. Perfeito, perfeito. Está aqui para vocês. E aqui nós vamos deixar uma gin tônica de kiwi e energético de kiwi maçã verde. Perfeita também. Está aqui para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau!